Tu já viu o multiverso do Naruto? Nele o Rock Lee e o Gado eles estão com o cabelinho na régua e o Lee é o criador de tendências da folha. O Neji usa o Byakugan dele pra ficar vendo as roupas íntimas das garotas. O Shikamaru ele não para de comer um minuto. O Choji tá magrinho e recusando carne. A Eno tá toda tímida e com vergonhinha lá. A Hinata putaça da vida e brigando constantemente com o Neji. A Saku e a Hinata são apaixonadas pelo Naruto ou Mema, sei lá como é que fala. E ficam brigando pela atenção dele toda hora. O Mema tá cagando pras duas e tá todo frio e calculista ali na dele. O que que toma Shelby? Enquanto isso o Sasuke tá todo galãzinho tentando dar a ideia na Sakura e só leva fora. O Kiba ele ama gato e o Shino odeia inseto. A Tenten acha que tá no Genjutsu e acaba sendo presa. Vai pra cadeia mesmo, tá ligado? Dela ver o Mema ativando o modo Kurama dele e lutando contra o Hanzo. E no final a Tenten tava no Genjutsu mesmo. Se您 tem ativado no Genjutsu mesmo.